A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Bola a cabeça Excelente Bola a cabeça 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 . 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 O Camino Rodrigo Vidal, a Jardim é uma grande grande. Quatro tiradas, vindo de uma mão para o brilhante, uma mão para o Brasil, a gente vai dar uma grande. Vamos! Vamos! Vai, Muridia! Vamos! 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 O que é isso?